Ora, boas tardes. Hoje para variar vamos para Injustice. Estímulo no combate com o comando em vez de ser um RPG é um shooter que é o que normalmente eu gravo. Isto é um bocado para variar, vamos fazer single player story mode. E como podem ver é a primeira vez que vou mexer isto. Eu só vi o tutorial para ver como é que ocorrem estas missões. Siga-me a olho. Eu posso dizer, sem dúvida, que há infinita número de universos. São como os nossos, mas para um ou dois eventos, exatamente o mesmo. Hum. 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 Daily Planet Oh, cute Lex Enterprise The game is already been a long time, but I've never seen any gameplays or any story behind them, but I think one of the cases is this. The nuke. Where'd you get it? What? You want one? Copy that. Always pissed. Get away from him. I'm handling this. You drugged me. Made me... Lois... My son... First Krypton, now Metropolis. People you love tend to blow up, don't they? Oh... Superman, don't! That's why I like you, Superman. You're much more gullible than... You think you can have a family? That locking me up will magically reform me. And they'll be safe. So big, so dumb. Now run along, so I can break out of here. I've got lots of planning to do to top this. That's enough. Oh boy. I know it's soon, but... Do you think you'll never love again? Maybe you won't kill your next family. Oh my God. Ok... Ok, I didn't expect that. I saw that he was a little bit upset, but... I didn't expect that he... I saw the tail of the Josh check for a area. Oh? Oh wait, is this here? Yeah. Oh wow. Ah! 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 Wonder Woman? Aquaman? Let's wrap this up. I've gotta get to the Watchtower. Before Luthor throws something on the outside of us. Ah! Eu não estou fazendo isso, Tio. Será que ele tem um combino de assaltos? A Clark às vezes esquece que não pode fazer tudo ele mesmo. Bastard! Raven! Você está interrompendo o nosso entretenimento, Raven. Eu detesto violão, Souther, mas eu ainda mais fome de você. Tio! Eu gostaria de ter esse vestido agora. Meu nome é Cyborg, não é Miracle-Worker. A Nightwing do Batman, você está lá? Eu posso usar sua ajuda. Depois que eu vejo Arkham. Eu tenho certeza que Luthor não cairá-lo. Não, não, não. Nós vamos nos cairá-lo para nós. Você vai lá, Tio. Nós vamos manter um cuidado com ele, Batman, como você disse. Ele não mudou em horas. Qual o que a gente usa? O que é isso? 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 Dextra... ...is atrás de nós. Você é tão inteligente. Você é Luthor's pet agora, Dextra? O seu dinheiro é verde. E como um bônus... ...eu tenho que matar o Batman. Dextra... ...eu tenho que ir para o poder. Dextra... ...eu tenho que ir para o poder. Não tem mais. Dextra... ...se ele é novo. Não pode me atingir Você terá que me matar Tentando Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Desculpe Desculpe Você não tem um pão Batman para a torre de guarda Vá 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 O que foi isso? O sombra dos goles, Flash. O sombra dos goles. O que isso faz nos? Os quatro slobs que limparam o problema. O que é que é que eu estou fazendo? Agora, não há mais interrupções. Me levou quase dois minutos para romper a sua inscrição. Boa trabalho. Faye. Eu esperava muito tempo para isso. Então, agora eu rompo a sua mão. Não. 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 Desculpe! 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 Como disse, não estou muito habituado a combos Resigui para trocar toques Eu vou te ensinar humildade O que é isso? 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 E aí, crowbar! Jesus! Ow, ow, ow. Ah, e aí? Ah, e aí? Ah, e aí? Ah! 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 ... ... ... ... ... ... Eu acho que é um tono muito bom que não está funcionando bem os R's. Seu QR tem uma função própria e acho que não está muito bem. Ou seja, eu simplesmente jogo mal isto. Next. Now stay down. Show-me se isto acaba um capítulo e já se é sempre um bom assunto. Ah, bem. Now that's funny. Show-me se aquilo é o brown noise. Nós estamos a dar capos de fogos. Interessante. Amateurs. Next time wipe their drive. They're not insurgents. Just some punks. Like that Joker clan idiot we almost had. Still can't believe we freaking lost Batman. Yeah. Let's hope the big boss doesn't find out. I'm in a nightmare. Gotham, sort of. So, temporal displacement? Alternate Earth? Could be either. We may have jumped to a different dimension. More events in our own timeline have changed and we're in a new altered present. We need to determine which. Soon. If Joker's bomb detonated we have to get back. The watchtower should have picked up any anomalies, right? The watchtower might not exist. I can't make contact. We need to find out. Once my ring is charged I can get us there. The Atlantis Archives. If this is an altered timeline we might find a record of the triggering event there. Assuming there's an Atlantis. It's worth investigating. Let's you and I check things out here. Ring. Where's the nearest power battery? The Ferris Aircraft Facility in Coast City. Well, at least that hasn't changed. Stay low. I'll be back ASAP. Where did you say the battery was? Carol Ferris' office. Left at the next hallway, third door on the right. It's the fourth door. Huh. I'm not afraid of you, children. I'll fly out of here. Cyborg? This is your final chance to accept the High Counselor's Amnesty Deathstroke. What? Get educated here. You can become a puppet. And you... Boss is being generous. I want to be. Most of the Titans died in Metropolis five years ago. I had nothing to do with that. Doesn't matter. You're still on the wrong side of the law. Tell this... to your boss. This how things work here? So you're green again? Something's not right. He's helped join in... Stand down. You're done here. Definitely not ours. You feel his pain? Not yet. After we're done with Deathstroke, how about the three of us go talk to the High Counselor? Enough! Whoever you are... You're under arrest! No way! Unleashed! Holy crap! I've already been here for a while. What can you do? Now... I'm not going to do this. I'm not going to do this again. I just wanted to do this again. I was going to do that again. No way! Estão me irritando um cat 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 Ok, vamos conversar sobre a messa de problemas, Yurem. Ouch. E como eu vou pôr essa cabeça em cima. Simplante. O que é isso? Isto foi isto de Special, eu não lembro que isto de Special, não vale a pena. Estão a ver, Smash, Super... Move list... Como é que é o Overpower? Não sei. Está correndo? Está bem. Está lá sim. A ver como é que isto é melhor. Oh well. A cabeça ainda está na direita. Para não ter pausas. É tipo... On and on and on. Sinestro? 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 No caminho. Preciso chamar o meu ring. E você e eu vamos tomar um pequeno passeio. GG. Wait, está bem que não. Eu vou ser feliz de ver a Green Arrow morrer. Wonder Woman Green Arrow agora, Howl Jordan. Isso só continua melhor. Você me amuziu, Jordan. Não dá com nada. Não dá com nada. Não dá com nada. Sinestro? Não dá com nada. Sinestro? O governo de One Earth é parecido com a minha em Coragar. Uma aliança foi lógica. Então, para agora, eu tolero humanos. Mesmo de Hal Jordan. Meu doppelganger já se juntou a sua parte. Como todos que você deseja viver. Ok. Hm. Não sei como dá conta daqui. Não sei como dá conta daqui. Espera a luta. Não sei o que você é, cara. Hm. Tem ai-me. Suck a punch. Oh, well. GG. 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 Kill grab. GG. GG. Um bocado Ok é possível que isso Sério? Ok isto está a me irritar um bocado Está um bocado overpowered Estou ligado, o que diabo? Estou ligado, o que diabo? E fui-me Ah gg Ok Vou ficar por aqui Que eu claramente preciso Descansar as mãos Que isto não jogar com o comando há algum tempo Não ajuda nada A ver se derrota e chegaste para a próxima vez Parece que pelo menos acabei o primeiro capítulo Até a próxima